Bora arrochar, né? Bora arrochar, saindo de Itaguar, agora bem atrasado. Meu Deus do céu. Olha esses dois dedinhos aí. Esses não. Sem pontos. Nunca mais peguei, né? Tá vazio. Ai, mas me enrolei, me enrolei, me enrolei demais. Me enrolei até demais. A lua tá tocando. A bolsina aqui ninguém escuta. Sua, né? Vamos, cara. Essa câmera, olha aí. O cara limpa, 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 mas não. Não fica limpo. Tô com medo de arranhar. Tô aqui no pedaginho de Santantão da Pata, olha lá. Eu ia falar que eu tava esperando aqui esse iado. Olha lá onde estamos. Ai, ai, ai. Opa. Deu certinho. Carenta, né? Carenta, né? É isso aí, esse carro do Brutinho aí. É top demais, né? Tô, é doido. Olá, vem sempre aqui? Aham. Você anda com um viadinho do teu lado, tá corajoso, né, cara? É? A capinha. O cara da mídia. Ai, por favor. Puxa mais pra frente o carro aí. Olha isso. Nossa. Legal, já dá uma fortalecida lá no canal do Brutinho. E aí, os guris, né? Não tem o que fazer, né? Ficou bem baixinho o carro dele. Vai tomar nos olhos. Tesão, piada. Tesão. Olha o alturão disso. Meu Deus. Bicudinho ficou até. Puxa. Tu é doido. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá 100% de bateria, né? Já já o Zezo vai ter que botar 2 de bateria na aula. Já o Zezo vai ter que botar 2 de bateria na aula. E o grau, tá bom? Vá, tomara que não pegue chuva, cara. Tomara mesmo. O troço tá atindo. Tá atinait. Tá amanhecendo, ó. E eu tô bem enrolado. E aí, passada, eu já uma hora desce, já tava lá em São Paulo. Mas agora, fazer o quê? Faz parte? Tá mudando. Como é que tá o nível, assim, do abafamento? Meu Deus. Esse meu, meu pontadilho aqui, ó. Ele dá umas loupeadas. Ele dá umas travadas legal. Ele não se decide se ele quer ficar lá em cima ou lá embaixo. Ó. Na base da polada. Tu é doida. É, hoje nós se enrolamos um pouquinho. Parei lá em Itaguara, lá no posto, lá e perdi umas 3 horas lá. Conversando com a atriz, cuidarada e abusando. Tinha umas 3 horinha parada. Aí, que deu, onde que deu, ó. Já não consegui mais passar a marginal. Não vou conseguir, na verdade. Antes da i5, né? Antes da i5. 5 horas, é, faz tempo. Tem que passar depois das 9 a marginal. Olha, olha, olha. Olha esse aqui, né? Meu Deus do céu. Olha esse aqui. Olha esse céu. Olha o sede Uma vista dessa Não tem Não tem preço Tu é doido Mas vamos que vamos Vamos dali Vai dar tudo certo ainda Eu vou chegar cedo Quero chegar lá em Curitiba Lá no Março Pra variar Vou chegar no Março No Março Ele comprou uma Ele comprou uma politriz Comprou as boinas Tudo aquelas boinas certinho Pra polir Vou passar lá e vou Vou pegar pra dar uma pulida no perfil Vou dar uma passada Pra ver como é que fica Nossa, isso aí vai ficar carinho Ai meu sonho Dá vontade de meter Naquelas portas traseiras Pra ver o troço friar tudo Aí demora demais Tem que ser num lugar Que tenha um andame Ou outro caminhão Aí por enquanto Vamos deixar assim Mas futuramente Aquela portinha traseira Lá vai ficar brigando Quem sabe o baú todo Fazer aos pouquinhos Vou falar com vocês Pra nós comprar uma Pra nós E aí Toda vez que eu estiver lá De bobeira Cada vez que eu chegar lá O cara fazer uma lâmina Nessa do baú O caracinho O cara vai curtir o baú todo Aí fica tonight 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 Vamos dar Tchau 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 Tchau